Foi com muito gosto que antes de intervir ouvi aqui a saudação do nosso camarada Arlandezir com quem tive a melhor colaboração no Parlamento Europeu, um camarada de primeira água e que eu tenho muito gosto, tenho que ser agora secretário-geral do Partido Socialista Francês. Camaradas, em capacidade do Executivo que nos desgoverna, a falta de soluções preconizadas no plano europeu, consigam resolver as dificuldades da zona euro e da própria União Europeia. Agravaram a crise em Portugal e, na prática, em quase toda a Europa da União e mesmo em zonas vizinhas. Os erros sucessivos numa política recessiva, acionada pelos objetivos de fechar um elevado número de empresas, o aumentar, de um modo brutal, da grande maioria dos impostos, têm conduzido larguíssimos setores da população portuguesa a uma situação de miséria ou de extrema pobreza, perante a insensibilidade dos atuais governantes. Eu julgo que os mecanismos de decisão na União Europeia não são eficazes para situações de crise, podendo funcionar embora em tempo e velocidade de cruzeiro, não durante tempestades económicas como as que temos vivido ou de tsunamis financeiros. Há, pois, contribuir para alterações significativas, mesmo que graduais, na estrutura de decisão da União Europeia. E sei que o nosso secretário-geral, António José Seguro, e um conjunto de colaboradores seus têm trabalhado, nesse sentido, arduamente. Não é por acaso que se não aparecer estas diferentes saudações de dirigentes socialistas de primeiro plano no quadro europeu. Camaradas e amigos e amigas, o atual Executivo de Passos Coelho é, certamente, o pior governo desde o 25 de abril de 1974. Não fosse a guerra colonial e a ditadura que foram gravíssimas, eu diria que é mesmo o pior governo desde há muitas décadas. É um governo que não respeita as generalidades portugueses, quer os que trabalham, quer aqueles que as políticas de desgoverno lançaram no desemprego, quer os pensionistas e reformados que vão cada vez vendo as suas remunerações sucessivamente diminuídas. Camaradas, amigas e amigos, mais cedo que tarde, este governo tem que ser afastado e substituído por um governo alternativo, com amplo apoio popular, que crie emprego, que desenvolva economia, que retome o caminho da construção e permanente defesa das mais significativas realizações do Estado Social, que o atual desgoverno está a destruir. Sem crescimento económico, como sabemos, não há mais emprego. Sem emprego não há criação de riqueza. Sem criação de riqueza não há receitas fiscais que façam o Estado funcionar. Não há capacidade de pagar as dívidas, as bem e as mal contraídas. Dívidas excessivas, muitas delas, provocadas pelos erros de Vítor Gaspar. Outro dia um jornalista enganou-se à porta do Palácio de Belém e disse vem aí o ministro Vítor Gaspar. Eu pensei, será que ele se vai mesmo a Gaspar? Mas não foi, infelizmente. Da sua aplicação por Vítor Gaspar das doutrinas monetaristas e ultraliberais ultrapassadas há décadas no mundo económico. Parafraseando o malogrado Sousa Franco, Vítor Gaspar e os seus colaboradores regem-se por manuais ultrapassados, que nada resolvem na economia e finanças, muito pelo contrário. Portanto, camaradas, é preciso, mais cedo que tarde, comece a governar um Executivo com políticas realistas e progressistas, que desenvolva a economia, que incremente o investimento, que crie emprego e que tenha também um papel de relevo na União Europeia, como já tivemos em governos socialistas anteriores, em ligação com outros governos de base socialista e progressista. Dar-lândes ir a Martin Schulz e a tantos outros, eles estão certamente animados para nos apoiarem também nisso. Concluindo, porque a hora já vai adiantada, afirmo que só um Governo liderado pelo nosso Secretário-Geral, pelo António José Seguro, pode garantir que Portugal retome o seu papel no concerto das nações, no quadro europeu e mundial. Viva o PS! Viva Portugal!